Bora pra análise, sem spoilers, do filme Senhora Harris Vai a Paris. Nisse aqui é um filme bem delicado, assim, que conta a história da Senhora Harris, que é uma mulher ali que trabalha limpando casas em Londres dos anos 50. Só que aí o que que acontece, né? Ela tá um dia ali limpando uma das casas e ela é aquela senhorinha muito sonhadora, né? E aí um dia ela vê ali numa das casas um vestido do Christian Dior e aí ela começa a sonhar com relação àquele vestido. E aí mesmo não tendo muitas condições financeiras, ela começa a trabalhar loucamente pra juntar o dinheiro dela, ir pra Paris e comprar o Dior dela. Bom, esse é aquele tipo de filme bem leve e delicado que é gostoso de assistir. E o filme traz aquela inocência, aquela leveza ali no comportamento da Senhora Harris. É aquela pessoa que ela é legal com todo mundo, ela tenta ajudar todo mundo e ela é realmente uma pessoa muito inocente e a gente fica com aquela sensação que a gente realmente tem que proteger ela. É, a personagem é muito carismática, então assim, é muito fácil de gostar da personagem e de ter uma empatia ali com ela. Bom, a estrutura do roteiro aqui do filme é basicamente aquela de uma comédia romântica, com umas pitadas de drama em que a gente acompanha a jornada da personagem e os vários desafios que ela vai encontrar ao longo do caminho. É praticamente a história de amor dela ali com o vestido. Claro que se a gente for parar pela parte literal, a gente acha que realmente o assunto principal do filme é um pouco bobo e um pouco morno. Mas se tu olhar um pouco além e enxergar o que tá atrás do vestido, que são os sonhos da Senhora Harris, aí a gente acaba gostando mais do filme. É, mesmo que o roteiro tenha em algum outro momento uma parte mais fantasiosa ou alguma solução um pouco mais boba pra algumas das situações, ainda assim é um filme muito gostoso de assistir. A gente fica com aquela sensação que é um filme com uma pegada de sessão da tarde, então a gente gosta da jornada que a gente vê aqui. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem Instagram, tem Discord, então é muito bom a gente se conectar em todas as redes e os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Bom, e bora já dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também pra ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso vocês vão ter benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor aqui é o Anthony Fabian, que traz um filme muito bonito, a gente se sente totalmente dentro do sonho da Senhora Harris e pra mim, assim, as cenas externas são realmente incríveis, são muito bonitas. É, um filme que fala muito sobre sonhos aqui, o sonho da Senhora Harris e Paris é muito esse mundo mágico aqui, então tanto o roteiro quanto aqui a direção e a fotografia tentam contar essa história. A gente vê muito que a iluminação e as cores realmente remetem a algo mágico em Paris, contrastando bastante com aquelas cores mais frias e aqueles tons menos saturados de Londres. Pra quem curte moda, tem uma parte ali do filme com desfile de vestidos e, assim, um tour pela Christian Dior, que é maravilhoso, eu amei essa parte. Bom, e pra falar também da atuação, né, a atuação aqui da Leslie Manville é muito delicada e ela traz uma personagem extremamente carismática, é muito fácil a gente se encantar aqui pela Senhora Harris e eu acho que a atuação ajuda bastante nisso também. E a classificação indicativa aqui desse filme é de 12 anos. Bom, então fica a nossa dica aqui de um filme leve, inocente, com essa pegada de comédia e de drama aqui, que provavelmente a galera que curte esse estilo de filme vai curtir esse filme também. E esse filme aqui é distribuído pelo Universal Pictures e esse filme estreia dia 24 de novembro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Senhora Harris vai a Paris é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e sem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho